Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo, terapeuta transpessoal, e você está no canal A Arte de Poder. O tema de hoje que vamos trabalhar são as metáforas terapêuticas. Este tema eu já tenho estudado há bastante tempo e é um assunto que eu gosto muito. E eu gosto especialmente de aplicar dentro das sessões de terapia quando eu estou atendendo. Por que eu gosto de usar metáforas terapêuticas? Porque muitas vezes a gente precisa dar um conselho, uma orientação, ou esclarecer uma ideia para o cliente. E não há uma forma direta de dizer aquilo que precisa ser dito. Porque às vezes isso pode causar algum tipo de angústia, algum tipo de mágoa. Às vezes estamos falando de feridas que estão muito severas. Então nós podemos usar uma história para acessar essas feridas de forma mais doce, de forma mais tranquila. Para que a pessoa possa falar sobre o problema que ela está falando, sem necessariamente estar falando dela. A gente usa a metáfora, e eu especialmente uso não só para transmitir ideias, mas para também conseguir capturar ideias que as pessoas estão tentando me transmitir. Então eu presto muita atenção quando um cliente diz alguma palavra do tipo muito quente, ou muito frio, ou muito seco, ou estava voando, ou estava encharcado, ou estava no fundo. Todos esses termos, eles estão se referindo a coisas que podem não estar exatamente no mundo real. Talvez só estejam dentro da cabeça dela. Quando alguém diz, ah, tive uma discussão muito quente, não significa que estava 40 graus naquele dia. Na verdade, ela está se referindo à intensidade daquela discussão. E ela está usando uma forma interna de representar aquela discussão, que é uma forma sinestésica. Ela está sentindo o calor daquela discussão. Isso significa que se eu utilizar palavras mais sinestésicas, como sentir, perceber, quente, frio, seco, úmido, eu vou estar me comunicando melhor com essa pessoa. E isso significa também que eu posso usar histórias que falem sobre essa sinestesia. A mesma coisa vai acontecer quando um cliente usa termos visuais, ou quando ele usa termos auditivos. Eu posso tentar capturar a informação que está escondida por trás desses termos. Às vezes, quando a pessoa fala assim, ah, você viu o que o meu marido me disse? Ela não está dizendo que, não tem como eu ter visto o que o marido dela disse, porque eu não estava lá para ver. Mas quando ela recorre a esse meio, você viu o que ele disse? Ela está claramente, olha eu aqui, claramente, ela está sendo visual. Ou seja, ela está usando aspectos da linguagem que se referem à sua capacidade de ver o mundo. E daí eu posso usar esses mesmos aspectos para me comunicar com ela. E posso usar a forma de metáforas para me comunicar com ela. Então, eu posso induzir a pessoa a uma meditação, conduzir a pessoa a uma meditação, onde eu vou estar usando imagens visuais para poder criar alguns conceitos, algumas ideias nesta pessoa. O que acontece com as metáforas é que como a gente acaba não abordando diretamente o tema que a pessoa está trabalhando, porque a gente vai estar sempre usando uma historinha paralela, a pessoa não cria resistência, a pessoa não fica com aquela Ah, isso acontece com todo mundo, mas comigo não acontece. A pessoa nunca vai dizer, ah, o outro consegue fazer, eu não consigo fazer. Porque você não está se referindo a ela, mas há um personagem que se parece com ela. Há um personagem que tem características semelhantes, a gente diz características isomorfas, quer dizer, a história daquele personagem, ele é paralelo à história dela, mas aquele personagem não é ela. O que vai acontecer em médio e, às vezes, até em curto prazo mesmo, o subconsciente do cliente, ele começa a fazer essas ligações. Ele começa a fazer uma conexão entre aquele desafio que ele está vivendo e as histórias que vão sendo contadas. Outra coisa muito legal de quando a gente usa metáforas é que, às vezes, o cliente começa a soltar a imaginação dele e começa a contar histórias também de forma metafórica. E é onde você pode realmente construir uma ponte de acesso aos desafios do cliente. Isso é particularmente comum quando se trata de crianças. Quando você vai falar com uma criança e ela está passando por uma dificuldade na escola, ou com os pais, ou com o irmãozinho, ela não consegue falar diretamente daquilo que ela está vivendo. Mas ela consegue, através de bonequinhos, através de historinhas, representar aquilo que ela está vivendo. E você pode também usar historinhas para representar essas ideias e transmitir essas ideias para a criança e estabelecer realmente uma comunicação com ela. Metáforas é uma técnica fantástica de trabalhar. Ela já vem sendo desenvolvida, claro, há milhares de anos, porque Jesus usava metáforas na Bíblia. Buda usava metáforas nos seus ensinamentos. Muitos mestres usaram metáforas nos seus ensinamentos. Mas, recentemente, a gente tem a figura do Dr. Milton Erikson, que usava muito de metáforas dentro do seu atendimento. E usava de uma linguagem toda metafórica. E, ao invés de ele se expressar de uma forma direta, ele usava essa linguagem que a gente chama de discurso vago, onde ele deixa faltar, propositalmente, algumas ideias dentro do contexto para que o paciente possa preencher essas ideias com as suas próprias informações. E, quando a gente usa a técnica de metáforas, muitas vezes a gente deixa que o cliente preencha as lacunas que, às vezes, estão na história. Se eu estiver contando uma história, por exemplo, onde o personagem constrói um foguete e vai para a lua, eu não preciso contar os detalhes de como o foguete foi construído. Porque a própria mente do cliente vai criar na sua imaginação essa imagem ou essa sensação de um foguete sendo construído. E isso pode se comunicar, por exemplo, com as dificuldades que ele está enfrentando. Às vezes, uma pessoa que não consegue dar um próximo passo, que não consegue avançar, e quando ela pensa, olha só, eu não preciso imaginar como eu vou fazer, mas eu tenho que colocar o trabalho. Da mesma forma que o personagem, ele não ficou preocupado em como construir um foguete, mas ele simplesmente se colocou a fazer. Enfim, existem infinitas possibilidades de insights que a pessoa pode ter a partir de uma história que você conta para ela. Mas o que é muito importante pensar sobre metáforas terapêuticas é que essas histórias precisam ser personalizadas para a pessoa. Cada pessoa tem uma forma de ver o mundo. Como eu disse no começo da conversa, algumas pessoas são muito sinestésicas, então não adianta eu contar histórias que mostram muitas imagens se a pessoa não tem essa percepção de imagens, essa percepção visual. Eu tenho que falar de histórias que façam ela sentir coisas, como frio, como calor, como vento. E ao contrário, também é verdadeiro. Uma pessoa que é muito visual, se eu disser para ela, ah, sinta a brisa do mar, sinta a água da cachoeira, ela consegue até ver a cachoeira, mas ela não consegue dizer qual a temperatura que está aquela água. Porque dentro da imaginação dela, ela constrói tudo através de imagens. Então, o terapeuta, quando vai usar metáforas, precisa respeitar muito o universo das pessoas. E uma outra coisa muito importante é compreender que as pessoas têm universos específicos, têm um mapa de mundo específico. Então, uma pessoa que gosta muito de mata, de florestas, se eu começar a contar histórias sobre foguetes e naves espaciais, talvez isso não toque essa pessoa com muita profundidade. Uma pessoa que tem uma vida totalmente urbana, acostumada com prédios, com shopping centers, se eu começar a contar histórias para elas sobre o mar, sobre os peixes, ou sobre a lavoura, ou sobre como as plantas crescem, pode ser que eu crie uma resistência, ao invés de criar uma facilidade. Então, o ideal, no começo dos processos, a gente sempre escolher temas que sejam ligados ao universo da pessoa, a profissão dela, o lugar onde ela vive, onde ela estudou, o que ela estudou. Porque isso você entra num universo que é muito palatável para ela. E você vai conseguir acessar mais informações, capturar mais informações e transmitir mais informações também. Outra coisa, as metáforas, elas precisam que estabeleça-se uma linguagem comum entre o terapeuta e a pessoa que está recebendo a metáfora. Então, se você sente que o seu universo é muito limitado, enquanto terapeuta, você precisa expandir seu universo. Você tem que ler mais, assistir mais filmes, conversar com mais pessoas, expandir esse universo para que você tenha repertório para gerar metáforas para os seus clientes. E ampliando o seu repertório, você realmente vai estar ampliando o seu potencial de ajudar e de transformar a vida dessas pessoas que você está encontrando e que estão buscando o seu apoio, a sua ajuda, seja no consultório, seja online, enfim, seja na atividade que você desenvolve. Bem, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Já vou lembrando, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa seus comentários, pergunte o que vocês querem saber sobre metáforas, como se constroem metáforas, quais as dificuldades, falem das dificuldades que você tem em utilizar metáforas num consultório. Falem também das experiências que vocês já tiveram com metáforas, quando as pessoas usaram metáforas com vocês, seja para ensinar alguma coisa, seja para dar um puxão de orelha, seja para dar um toque especial, que vai tornar você uma pessoa mais bacana, mais evoluída. E às vezes que você precisou lançar mão deste recurso para ajudar pessoas que estavam ao seu redor. Deixa eu saber. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Te vejo no próximo vídeo.